Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal! Boa tarde a todos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Vamos falar sobre o Faradeli, né? Que realmente foi oferecido ao Fluminense e tem um motivo inusitado para ele não ter fechado com o Fluminense. A gente já vai falar sobre isso, mas peço para vocês se inscreverem no canal, dar o like, deixar sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Qual o motivo, Diego, que o Faradeli não fechou com o Fluminense? Na questão é o Sornosa. Sornosa e o Orreruela, né? Teve uma contratação lá atrás, em 2017, e o Fluminense rolou muito para pagar esse jogador, né? E o Independente de Ovaro falou, ó, não dá, né? Não dá para fazer negócio com um clube que talvez não pague. Então, essa situação do Sornosa e do Orreruela, né? Lá atrás, pesou para a contratação desse jogador, que é um jogador com salário baixo, mas pediu uma luva muito alta. E essa luva, se você olhar os outros jogadores que já passaram pelo Fluminense ganhando 15 milhões, 9 milhões, salários do Felipe Melo, do Ida Bigode, e outros que estão sendo pagos dentro dessa temporada 2022, você fala, cara, perdeu uma ótima oportunidade de mercado. Porque é o elenco, né? A gente não sabe o quanto o Ganso, o Ares, o Cano vai precisar de repouso, né? Porque a temporada não dá para você jogar todos os jogos. Essa é a realidade. Os jogadores sentem, né? Então, em algum momento, você vai ter que mesclar e precisa do elenco. Valeu? Beijão e até o próximo vídeo.